Olá meus bons, sejam todos muito bem vindos aqui o Dog Eu vim te ensinar a como configurar o Once e Umas Para você poder jogar no seu PC fraco E aumentar o FPS dele e deixar bonito ao mesmo tempo Seguinte, você vai aqui nos settings Você vai na música e vai tirar o volume da música A música consome FPS Então só o volume da música que você vai colocar no zero Beleza, você vai em graphics E no graphics você vai colocar o Windows Mod aqui no Basic Windows Mod e vai colocar a resolução menor que do seu monitor Isso já vai te dar mais performance Você vai em performance agora, que é muito importante Se você tiver um computador fraco Você vai vir aqui no graphics e vai colocar no low E vai em aplicar Ele vai carregar aqui alguma coisa quando você faz pela primeira vez E vai carregar para você a performance no low Se você estiver no low E obviamente, se o computador for muito fraco Você pode colocar aqui para 30 FPS e aplicar O computador é médio, mas eu vou deixar no médio assim mesmo O graphics API aqui, olha É o DirectX 12 e 11 Eu recomendo para você, se o computador for fraco Coloca o DirectX 11 Se o seu computador for médio, igual o meu Coloca o DirectX 12 Aqui no AMD Enchantment Você vai desligar Vai tirar, vai colocar off Mesmo se você tem um computador médio Ou um computador alto Porque aquilo ali ativa o DLSS e ativa uns buffs das placas RTX e da AMD Parece que não Mas isso para mim me atrapalhou A minha placa de vídeo não é uma RTX Então eu tirei Se você tiver uma RTX, você coloca Se você não tiver uma RTX For um computador médio ou baixo Igual o meu Médio Você coloca off Beleza, beleza Textura de qualidade Pode deixar no low mesmo Anti-Aliasing Pode colocar no médio Leader low EFX Pode colocar no médio Drown Distance Pode colocar no médio E-Sync desabilitado Monte Blur Desabilitado Detalhes Pode colocar no low E densidade de vegetação Pode colocar no low também Que isso atrapalha muito E vai em aplicar Aperta aí E me fala Se você conseguiu Jogar e aumentar o seu FPS Caso você precise De qualquer coisa relacionada A ONCE UMA Vai na parte de início do canal Que tem uma lista Gigante De tutorial para você Beleza Seja muito bem-vindo Em meu bom Tos explod Stripe Tos safos Tos Cao Um bom Tos Сергей Quintal Tos